O Galaxy S8 será anunciado no Brasil agora dia 17 de abril e, para comemorar esse anúncio, a gente colocou ele ao lado do principal concorrente. Meu nome é Camila Rinaldi, do Android Pit Brasil, e esse é o comparativo do Galaxy S8 versus o iPhone 7. A diferença de tamanho entre o Galaxy S8 e o iPhone 7 é clara desde o início, e um tamanho maior resulta num peso maior. O iPhone 7 vem com 138 gramas, enquanto o Galaxy S8 chega a 152 gramas. Contudo, é importante salientar que a remoção do botão de início físico da parte da frente do S8 permitiu que a Samsung colocasse uma grande tela no aparelho em um corpo compacto. Aliás, o sensor de impressão digital do S8 está posicionado na parte de trás do aparelho, enquanto o iPhone 7 possui o botão de início físico e o leitor de digital na parte da frente. Enquanto a tela do iPhone 7 possui um acabamento levemente curvado, o Galaxy S8 é dual-edged, tanto na parte frontal quanto na parte traseira. Ao design da tela do Galaxy S8, a Samsung deu o nome de display infinito. Já o iPhone 7 está equipado com um painel LCD de 4,7 polegadas, com resolução Full HD e densidade de 326 ppi. Já o S8 oferece um display bem mais amplo. São 5,8 polegadas diagonal de tela, com resolução QHD Plus e densidade de 568 ppi. Na prática, as cores e a nitidez da tela do Galaxy S8 são espetaculares, embora o iPhone 7 mostre o branco mais puro. Em relação ao software, o Galaxy S8 roda com o Android 7.0 Nougat, enquanto o iPhone 7, obviamente, roda com o iOS 10.3.1. O iPhone 7 tem uma câmera com sensor de 12 megapixels e abertura f1.8, estabilizador ótico de imagem, foco automático e flash de LED dual-tone. Do outro lado, o Galaxy S8 também tem uma câmera com sensor de 12 megapixels, mas com abertura de f1.7. Também temos estabilizador ótico e a tecnologia dual-pixel. A câmera frontal do S8 tem uma lente de 8 megapixels e a do iPhone 7 tem 7 megapixels. Por fim, a bateria do iPhone 7 possui 1.960 mAh, enquanto a do Galaxy S8 tem 3.000 mAh. Ambos os dispositivos são muito poderosos e, no final, você vai precisar mais do que apenas a potência do hardware, mas intimidade com o software. Esse artigo me parece mais uma escolha entre o Android e o iOS do que um comparativo de hardware. Você não concorda? Bom, o Galaxy S8 vai ser anunciado no Brasil no dia 17 de abril e, por enquanto, eu gostaria de saber qual desses dois dispositivos você curte mais, o S8 ou o iPhone 7?